Voa, voa passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil O sol te aquece as costas, enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a suviar, a tardinha ainda há quem voe Perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar piruetas Voltar para o ninho e descansar Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Voa, voa, vai lá no céu, que nem avião de papel Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão